Na França, os ministros das finanças do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, querem que a Europa elabore um plano contra a crise das dívidas públicas. O plano teria que ficar pronto até a próxima reunião do bloco em uma semana. Os países emergentes que estão preocupados com o contágio da crise defendem uma maior participação do Fundo Monetário Internacional. Os europeus têm que fazer a lição de casa, a parte deles, e o fundo vem para dar o suporte e reforçar essa situação. Eu disse que a crise começa a afetar os emergentes, mas não estava falando do Brasil. O Brasil é menos afetado porque ele depende menos dos mercados externos e depende menos do crédito comercial também. Mas eu vejo alguns países, a própria China, que está reduzindo um pouco o seu nível de atividade, crescimento menor.